Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é dia 6 de julho, sexta-feira. A Copa começou outro dia, já tá acabando, hein? O pessoal já tá com saudade da Copa. Vamos falar sobre as notícias da semana, na música. Vamos falar de futebol também, os palpites. Falar sobre datas importantes, responder perguntas de vocês. E por falar em datas, eu quero começar o vídeo de hoje falando de uma pessoa que faleceu anteontem, quarta-feira, no dia 4 de julho. É o empresário Mário Prioli, ele foi o dono do Canecão. Ele já tava doente há algum tempo, que eu soube. E, cara, quem gosta de música e vive no Rio, poucas coisas são mais deprimentes do que a gente passar em frente ao Canecão e ver aquilo entregue às baratas, destruído, um descaso total, sabe? É a prova realmente que a cultura aqui nesse país não vale de nada, sabe? O que vale mesmo é o futebol, o penteado dos jogadores, a cultura que se dane. Então é muito triste. O Mário Prioli morreu, né? Ele que foi o responsável pelo Canecão, tantos shows gloriosos lá. Eu vou colocar no final desse vídeo, se o diretor não se esquecer, dois vídeos que eu fiz pro Canecão. Dois top fives. Um é o top five dos melhores shows da história do Canecão, aqueles shows históricos que eu não fui, mas que eu pesquisei e gostaria de ter ido. E um que foi um top five pessoal que eu fiz sobre os grandes shows, os cinco melhores shows no Canecão que eu vi. Vou colocar no final desse vídeo os dois links. E, enfim, é isso. Eu espero que, de repente, a morte dele ao menos sirva como uma coisa de, pô, o Mário Prioli morreu, o Canecão tá lá, vamos, o que a gente vai fazer com aquilo? Faça com que ao menos as pessoas se lembrem da existência do Canecão, né? E é isso, diretor. Então vamos começar, vamos começar aí com a varrida das notícias da semana. Nos últimos dias eu andei lendo uns voados que o DevGrowl poderia substituir o Neil Peart. Neil Peart. Peart. Neil Peart. O que você acha disso, cara? O que você acha disso? Você tá bem informado, diretor. Ele é o que parece aquele, o Gerard Thomas? Esse Neil Peart? Não. Qual que parece o Gerard Thomas? Ah, é o Gary Lee, o vocalista. Diretor, põe a foto. Pois é, esse boato começou a rolar, e é aquela coisa que começa a rolar e você não dá muita bola, né? Você fala, ah, cara, até mesmo que o DevGrowl é o maior arroz de festa da música pop, acho que de todos os tempos, né? Mas, porra, quando o DevGrowl tem que aparecer pra desmentir, então é porque o negócio tomou uma outra proporção, né? E, na verdade, ele sabe que é incapaz de substituir o Neil Peart. Eu acho que todos os bateristas do mundo hoje são incapazes, eu não sei. Mesmo que você pense num mega baterista, tipo o Stuart Copeland, do The Police, o estilo é diferente, não tem nada a ver. O Stuart Copeland também tá mais velhinho. E o Neil Peart é aquela coisa do cara se acabar de tocar bateria, tanto que ele não tem mais condições físicas, né? A saúde dele não permite que ele toque mais bateria, né? Então, ele disse que não substituiria o Neil Peart, que tá aposentado, né? No Rush. O Rush, inclusive, já anunciou sua aposentadoria, a banda não existe mais, né? Só a história. Aliás, só não, tudo, né? E o DevGrowl, ele já tocou a bateria. Por exemplo, o Dan Crooked Vultures, aquele supergrupo com o John Paul Jones e o Josh Holm. Ele andou tocando também com Nine Inch Nails, com Garbage. Então, ele é um cara que tá sempre lá, né? Atrás, até mesmo que ele começou com baterista, né? No Nirvana. Então, ele foi perguntado pela Rolling Stone sobre esse boato aí de que ele poderia substituir o Neil Peart. E ele disse que eu não sou capaz nem fisicamente nem musicalmente, mas obrigado pela oferta, né? Ele brincou, né? Porque não teve uma oferta. E ele disse, o Neil Peart é um baterista de outra espécie. A minha filha toca bateria de dois tipos de música. White Stripes e ACDC. E ele meio que até brincou. Pô, pra tocar no Rush é como se eu fosse a Meg White, assim. Porque o pessoal brinca, né? Que a Meg White e o Dwight Stripes não toca bateria muito bem. E ele meio que se comparou, né? Do lado do Neil Peart e eu sou a Meg White. Então, é... É isso também, porra. Não dá, né? Acabou. A história foi linda. Colocar o baterista pra quê? Se o Neil Peart amanhã falar... Ah, porra... É... É... Eu... Eu quero voltar pra fazer... Um... Uma turnê pequenininha de cinco shows que eu tenho... Aí é legal. Mas se não, deixa lá descansar. A gente tem os riscos. Tem tanto DVD pra ver, né? Eu já fiz até um papo reto. Depois vocês procurem pra quem não viu sobre essa questão do Rush sem o Neil Peart. E é isso. Vida que segue, Luizão. Quer falar uma coisa? Copa do Mundo. É o teu assunto predileto, né? Quem quer ser mais? Eu lembro que eu botei Argentina, botei Uruguai. Eu tô com o roteiro aqui da semana passada. Você anotou o que a gente falou? Não, eu anotei só o meu. Porque você falou que o seu não precisava anotar, que tava na história. Ah, e o pessoal só anotou os comentários aí que eu acertei mais. Olha... Você botou Bélgica, pra começar. Não, não. Botou Bélgica. Eu botei Bélgica. E a Bélgica ganhou. A minha dá. Não, eu vou te falar. Resultado, eu só acertei um. Qual? O Brasil 2, México 0. Boa, meu Deus. E... Mas dos oito jogos, eu acertei os sete que passaram. Eu só errei a... A Espanha. Eu falei que a Espanha é a guerra de 4x1 da Rússia. Natural também, né? Né? Então, acertei sete. Então, acho que foi um bom aproveitamento, diretor. Pena que eu não joguei lá no... Qual site que você gosta? Sporting Bad. É. Uruguai, França. Você quer resultado ou quem passa? Resultado. É... 3x2, França. 2x1, Uruguai. Eu vou anotar o teu aqui também. Brasil e menina Bélgica. É... Brasil e Bélgica. Eu falei França que vai ganhar. Então, vai dar 2x1, Bélgica. Eu vou botar 2x0, Brasil. Na semana passada, foi o contrário. Eu falei que o Brasil ia ganhar. E você falou que ia perder e deu o Brasil, né? O que é que vai dar agora? Não, eu vou explicar o negócio. Eu estava conversando com o Francisco antes do vídeo. É tudo uma questão de pressentimento, né? Não é nada científico. Eu acho que o resultado do Brasil vai ser decidido no primeiro jogo. Se o Uruguai passar, o Brasil vai passar. Porque eu estou imaginando uma final sul-americana. Mas se a França passar, como eu acho que vai acontecer, eu imagino uma semifinal europeia, França e Bélgica. É só uma questão de pressentimento, né? Foi por isso que eu coloquei a Bélgica. Porque como no meu palpite a França passa, então a Bélgica vai passar. E na semifinal, então, você acha que quem vai ser o campeão? Vai ser França ou Bélgica? Cara, eu acho que independente de quem seja, a França está na final. Então a França é campeã. Porque a outra chave a gente não vai nem fazer. Não, eu acho que a França foi campeã. Não sou eu só a que acho, não. Ih, o chinelo! O chinelo falou, meu. Acabou. Já anotei aqui. França campeã. Acabou. Está previsto. Está previsto. Mapa Pé vai meter três. Mapa Pé? Olha só. Ô Luiz, vamos falar de um cara especial? Não, cara, ainda tem... Não, não. Tem que falar sobre o lado B das cinco finais. Rússia e Croácia. Tá, também aí. Rússia, três a zero. Não, eu acho... Vai ser um a zero, Rússia. Eu acho que vai ser um a um. Na prorrogação. Um a um e Rússia passa nos pênaltis. E você? Prorrogação, um a zero, Rússia. Prorrogação, um a zero, Rússia. Cara, a Croácia eu acho muito mais forte e tudo, mas agora que a Rússia está chegando... Inclusive, eu falei lá antes da Copa começar que eu achava que a Croácia ia ficar entre os quatro primeiros. Suécia e Inglaterra? Suécia, dois a um. Não, eu vou colocar dois a zero, Inglaterra. Por favor. E você, dois a um, Suécia, né? Exato. Então, afinal, na minha opinião, vai ser França e Inglaterra. Brasil e Suécia. Caramba, na sua... Brasil e Suécia teriam uma coisa legal, porque seria exato 50 anos depois, né? 60 anos, Brasil e Suécia repetir uma final, seria legal. E outra final que eu acho que seria legal, que seria muito clássica, seria o Uruguai e Inglaterra. Sabe, seria uma coisa bem clássica, né? Mas Suécia vai ganhar o Brasil. Na final? Vai. Então você acha que a Suécia é campeã? É o que eu disse aí. Então tá, tá anotado. Olha só, o negócio é o seguinte, cara. Suécia e Suíça acho que foi o jogo mais chato da Copa. Ah, não podia nem ter feito. Eu dormi. Foi no que o jogo da Copa que eu dormi 15 minutos. Luiz, eu quero falar de música, cara. Não aguento mais futebol. Vamos, cara, especificamente em cancelar show, você queria ter cancelado a Suícia e Suécia. O Uruguai! A turnê nova nem começou, já foi cancelada? Pois é, o Maurício já cancelou show aqui no Brasil, inclusive. O Uruguai, de longe, já viu, cancelou? Inclusive, quando teve a Copa no Brasil, no meu aniversário, o Maurício ia fazer um show em Nova Iorque. E eu pensei seriamente em ir. Eu só não fui porque era a Copa do Mundo. Eu falei, ah, cara, eu adoro Copa. A Copa vai ser no Brasil. Eu não vou me meter no show do Maurício aí nos Estados Unidos. E, cara, ainda bem que eu não fui, porque ele cancelou o show, né? Mas, enfim, na semana passada eu falei que o Maurício vem ao Brasil. E, calma, ele não cancelou. Quer dizer, ainda não cancelou os shows no Brasil. Mas ele cancelou outros. Ele cancelou todos os shows da sua nova turnê pelo Reino Unido, que teria início agora em julho. E, segundo o Morrissey, foram condições logísticas. Ele falou, lamentamos o incômodo causado aos fãs e prometemos reagendar essas datas o mais cedo possível. Ele disse em comunicado. Sabe quantos shows o Morrissey já cancelou ou adiou desde 2012, diretor? Se você acertar, eu... Eu te dou o... Não, se você acertar, eu vou sortear o boxe que eu vou fazer o unboxing na quarta. Qual é? Uma dica apenas. Não, não vou dar dica nenhuma. Não, mas pode ser dois, como pode ser três mil, pô. Mas tem uma dica. 77. 134. Eu ia falar 188. Quase. Ah, que bom, cara. Eu não queria sortear a caixa que eu vou fazer o unboxing. Então, a princípio, o Morrissey vai voltar aos palcos no dia 23 de novembro na Cidade do México. E eu andei lendo que há dúvidas se o Morrissey vai voltar a se apresentar na Europa depois desse cancelamento. Que isso, gente? Não sei porquê. Ele andou falando muita coisa aí de nazismo, não sei o quê. Os produtores estão meio de saco cheio dele. Então, ele voltaria dia 23 de novembro na Cidade do México. E dia 30 de novembro ele canta na Fundição Progresso, aqui no Rio. E no dia 2 de dezembro, em São Paulo, no Espaço das Américas. É o seguinte, meus amigos estavam falando, caramba, tem que comprar ingresso para o Morrissey. Eu não vou comprar, não. Porque depois é cancelado e os caras demoram dois meses para devolver. Ou é, depois compra na hora, né? É, compra na hora. Luiz, o Paul McCartney anunciou uma turnê nova. Eu quero saber se ele já confirmou o show em Araruama. Cara, ele... Aliás, eu tive uma informação que o Paul McCartney tocaria aqui no Brasil, acho que em outubro. Em São Paulo e Curitiba, mas parece que foi... Parece, não. Foi cancelado por causa da crise, né? Então, esse ano ele não veio ao Brasil. Mas eu falei recentemente sobre o disco novo dele, né, diretor? Eu lembro. O Egypt Station, que vai sair dia 7 de setembro. E você sabia que nesse disco tem uma música chamada Back in Brasil? Ah, eu gostei. Em homenagem à Goiânia. O Gil tem a Back in Bahia e o Paul McCartney vai lançar o Back in Brasil. Inclusive, a música já tem um videoclipe que não foi lançado. As imagens foram gravadas durante a viagem do Paul McCartney a Salvador, no ano passado, onde ele fez um show na Fonte Nova. Você foi? Não. E o Greg Kirsten, um dos produtores do disco, né, ele falou à Rolling Stone dos Estados Unidos que o ritmo brasileiro teve uma grande influência no álbum inteiro. O que é isso, então? Pois é, né? E segundo o Greg Kirsten, ele disse, o Back in Brasil, foi uma das primeiras músicas que gravamos e provavelmente fizemos umas 4 ou 5 versões diferentes até chegarmos na final. Foi uma das mais complicadas e se obteve o sentimento de conseguir o ritmo da bateria e todas essas coisas. Eu estou muito feliz com ela. Ou seja, daqui a 25 anos, quando sai o box desse disco, a gente vai ouvir essas 4 ou 5 versões. E vai pagar caro. E vai pagar caro. E você vê, o disco vai sair dia 7 de setembro. Eu até falei que o Paul McCartney deve estar lançando esse disco para comemorar a independência e tudo, né? Então tem a música aqui. E também falar que ele anunciou a nova turnê, que vai estrear no dia 17 de setembro em Quebec. Aí depois dia 20 em Montreal, dia 28 em Winnipeg e dia 30 em Edmonton. Ou seja, a turnê dessa vez vai estrear no Canadá. Vamos ver se o Pato Roco vai ao show. Se chama Fresh and Up. E também ele já agendou shows em dezembro no Reino Unido. Acho que um show em Glasgow ou em Londres e um não sei aonde. E vamos ver qual vai ser dessa turnê, né? Porque o Paul, ele muda o nome da turnê, aí muda duas músicas e, sabe? Ele é meio... Enfim, mas como ele está lançando o disco novo, eu acredito que ele vai colocar músicas novas. Deve ser um show, assim, com músicas mais diferentes. Então vai ter ela no ano, afinal? Porra, cara, com a crise, acho que não. Bom, a dica dessa semana é uma das minhas cantoras prediletas. Lenny Andrade. Esse disco aqui, Salve Pela Biscoito Fino. Lenny Andrade canta Fred Falcão, que é um compositor. Eles dois estão aqui. E o nome do disco é Bossa Nossa. Muita coisa acontecendo esse ano, por causa dos 60 anos da Bossa Nova. Então ela canta 12 músicas do Fred Falcão. Ou seja, ela, para comemorar os 60 anos da Bossa Nova, ela fugiu do óbvio. Porque ela podia estar cantando o Tom Jobim, que ela já gravou 153 vezes, não sei o quê. Então ela fez algo diferente. Eu tenho um amigo meu, acho que eu já falei isso em algum vídeo do canal. Ele tem a idade do meu pai, uns 60 e muitos, né? E ficou muito meu amigo, um cara muito bacana. O Henrique Seta. E ele me falou uma vez, porque ele sabe que eu gosto muito de colecionar autógrafos, tudo. Ele falou, cara, eu só pedi autógrafo uma vez na minha vida. E eu, para quem foi? Foi para Lenny Andrade. Então eu também adoro a Lenny Andrade. Tomara que ela dê a show. Ela volta e me dá show aqui no Blue Notes, mas eu ainda não tive a chance de ver, porque ela sempre dá show quinta, e quinta é meu dia de gravação. Mas o próximo eu vou, nem que eu não grave. Vocês vão ficar sem vídeo de notícia sexta para o show da Lenny. Eu recomendo, canta demais. Ela dá show em Nova Iorque, nos Estados Unidos, toda hora, tudo lotado. E lotado de gringo, não é de brasileiro, não. Ou seja, mais um caso que tem mais valor lá fora do que aqui, né? Então, escutem, vale a pena. Luiz, pergunta da semana. Os nossos amigos lá dos Argonautas Quarteto perguntaram o seguinte. Luiz, você acha que existe um preconceito contra a música erudita no Brasil? Cara, eu acho que não é preconceito, não. Eu acho que é ignorância mesmo, sabe? É aquilo que eu estava falando do... Ah, não, está falando? Não, vou falar no final. Que eu gravei o final antes. Mas aqui no Brasil, sei lá, a gente não tem passado, entendeu? Tudo é histórico. Hoje, no dia seguinte, já não é mais. Surge uma cantora aí. Daqui a cinco anos, ninguém mais vai estar falando dessa cantora, porque já vai surgir outra, a cantora já ficou velha e ninguém mais tem interesse nela, entendeu? Imagina a música clássica, né? Outro dia eu comprei o boxe com todas as sinfonias do Vila Lobos. Pô, é sensacional. Você escuta aquilo, não fica nada a dever aos grandes aí da música clássica lá de fora, mas que é Vila Lobos aqui no Brasil, né? É engraçado que Copa, já que a gente está em Copa, eu vou falar, cara. Ninguém fala do Pelé durante quatro anos no Brasil. Ninguém fala do Pelé. Quando abre a boca é para falar mal. As pessoas adoram falar mal do Pelé. Pode até ter motivo ou não, sei lá. Mas é Copa do Mundo, o Pelé é o rei, né? Então, a música é a mesma coisa, sabe? As pessoas não dão valor mesmo, então, acho que não é preconceito, não. Acho que é ignorância. As pessoas nem sabem que isso existe. Se colocarem, vão falar, porra, essa música é chata, não sei o quê. Então, é por isso que a gente tem que valorizar muito o trabalho, inclusive, do Argonautas, quarteto, que, embora não seja a música erudita, mas é uma música mais raiz, de qualidade, não sei o quê, que pouca gente escuta, mas que são pessoas que, como é que eu vou falar, que estão contra o sistema, né? Pô, as pessoas escutam pouco, a gente ganha pouco dinheiro com a música, não sei o quê, mas eu tô lá e vou fazer. Então, acho que não é preconceito, não, é ignorância mesmo. Papo reto dentro da notícia. Luiz, a última pergunta Queen, tá pronto pra responder? A última. O Calvin, D. Araújo, perguntou... Calvin. 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 D. Araújo, ele perguntou o seguinte, qual a música do Queen que você acha a mais subestimada da banda e que deveria ser a mais reconhecida? Qual é a erudita música do... Cara, há poucos dias atrás eu tava vendo a erudita. Tá, teve a música erudita, né? O Bohemian. Mas o Bohemian é a mais conhecida deles, né? Eu, há pouco tempo, eu tava aqui com o Bofá vendo um vídeo do Queen, aquele show no Hammersmith, né? Que o Fred Mercury meio que apresenta o Bohemian Rhapsody pela primeira vez ao vivo, ele tá com cabelão, não tem bigodinho. E eu meio que comecei a debater com o Bofá, eu falei, cara, quantas pessoas que se dizem muito fãs do Queen conhecem esse show, conhecem essa fase? Porque, é lógico, os fãs do canal é diferente, porque o pessoal gosta do Queen em todas as fases mesmo, mas tem muita gente aí que, ah, Queen não sei o quê, que de repente nem sabe que o Fred Mercury um dia não teve bigode, sabe? Aí, pô, ah, we will rock, we are the champions. Então, acho que o Queen mais tem lado B que as pessoas não conhecem. E eu mesmo que escuto muito Queen, às vezes eu fico tanto tempo sem escutar que quando eu escuto eu falo, caramba, isso é genial. Quando sou a caixa do News of the World, por exemplo, eu, pô, depois de uns cinco anos sem escutar esse disco inteiro, eu fui escutar. Aí começou a tocar aquela Melancholy Blues, eu falei, cara, que música é essa? Eu tava comentando com o Biofá, Ogry Battle, porra, um musicaço, o primeiro disco do Queen, rock and roll, que pouca gente escuta, Keep Yourself Alive, Liar, né? Música predileta do nosso querido, espectador Alexandre Monteiro, aqui do canal. Liar é uma música que eu acho que pouca gente conhece, tá lá no primeiro disco, ou seja, é uma música subestimada, o Ogry Battle também, essas que eu citei. O próprio Nuendo é um disco todo subestimado, acho que as pessoas só conhecem, The Show Must Go On, né? Então, mas é aquilo, eu acho que isso acontece com todo mundo, Bruce Springsteen também, que é outro artista que eu gosto, você pega coisas lá que, as pessoas conhecem Born in the USA, mas não conhecem My Hometown, por exemplo, porque é do mesmo disco, é muito melhor do que Born in the USA. Então, mas é questão da pessoa se interessar, da pessoa realmente amar a música, porque não dá tempo de você conhecer tudo, né? Você tem que parar a tua vida, e só ficar estudando. Ah, Rolling Stones, você vai conhecer cada lado B, não sei o quê. Elástico, o fanático conhece mesmo, mas eu vou ser sincero, eu não conheço. Vai ter música dos Rolling Stones que eu vou escutar, falo, caramba, que eu nem sabia que essa música era dos Rolling Stones. Então diz uma, uma. O quê? Uma música. Do Queen? Essas são várias. Então, mas você quer uma? A mais subestimada, eu pergunto. Ah, você tá liar. Liar. Tá difícil ver aqui agora, que eu cortei. Ô, Luiz, na semana passada a gente fez a enquete do Led Zeppelin ou Iron Maiden. Quem é o? Led Zeppelin de lavada. Ah, eu achei... No momento que eu chequei, 78%. Então, vamos para a primeira pergunta do Led Zeppelin. Cara... Não teve? Não teve. Ih, não deu pergunta. Mais de 500 comentários, ninguém perguntou nada sobre o Led Zeppelin. Eu tava achando que alguém ia perguntar ao menos, tipo, qual o nome do vocalista do Led Zeppelin, só para responder alguma coisa. Mas ninguém. Então tá cancelado, diretor? Não, eu vou fazer a pergunta hoje, mas quero que deixe no comentário as próximas. Tá. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é a seguinte. Qual o nome vocalista? Qual o Led Zeppelin brasileiro? O Led Zeppelin, Luiz. Qual você acha que é a maior contribuição do Led Zeppelin para a música mundial? Ah, cara, eu... Alguma? Eu acho que é o modo de se fazer um hard rock vigoroso. Bem que, sei lá, outras bandas já faziam assim. Eu acho que o mais legal é mostrar... Eu acho que é isso. E por acaso, eu tô olhando todas as caixas do Led Zeppelin aqui. Então, a resposta vai ser em cima disso. Eu acho que o Led Zeppelin mostrou que apesar de ter um gênero, o Led Zeppelin... Muita gente falava que era heavy metal ou hard rock. No início da carreira, a galera não sabia o que que era. Então, o que que eles fizeram no terceiro disco? Eles gravaram um disco de folk music, praticamente. Folk rock, né? Então, eu acho que a contribuição... O que eu acho mais legal do Led Zeppelin, que se eu tivesse uma banda e eu tentaria fazer isso, é gravar discos de estilos diferentes, sem ser repetitivo. Entendeu? Por exemplo, a Art Sick Mankey fez isso recentemente. Gravou um disco que não tem nada a ver com os outros discos, sabe? E o Pass Mode faz muito isso. Eu acho que a questão não é... Eu acho que a questão não é você... Ah, vou mudar o estilo. Não. Acho que a banda tem que ter assinatura, mas acho que a arte da banda é manter a sua assinatura em diferentes estilos. Entendeu? E o Led Zeppelin fez isso como ninguém. E Caetano faz bem? Caetano faz bem, cara. Até quando ele faz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa música foi boa pra ver que o nome do Olavo Bilac já é um verso alexandrino. É Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Aliás, o Caetano tá dando show ofertório na Europa. Teatros lindos, assim. Olha! Você adorou o show, né, diretor? Olha só, a parte que eu tava acordado eu gostei. Muito em breve eu vou fazer o DVD. Tem nota hoje? Ah, minha carteira. Pasta pra cá. Tem, diretor. E eu vou começar em sua homenagem com a sua cantora predileta. Ah, a Pitch. É. É tua cantora predileta mesmo, né? Não faz a Pitch. A Pitch anunciou uma nova turnê. Ela tá praticamente dois anos longe dos palcos dando shows esparsos apenas mas sem uma turnê, né? E ela vai cantar músicas inéditas nesse show. Achei essa ideia bacana porque o disco só vai sair no final do ano. Então ela vai cantar músicas inéditas. O disco tá previsto pra chegar no final do ano. A turnê estreia dia 28 de julho no Festival Sesc de Inverno em Petrópolis aqui no Rio de Janeiro. Depois tem datas agendadas em São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá, Curitiba, entre outros. Então é... Fica aí a notícia. Você vai ao show, diretor? Olha, eu não vou poder ir mas quem for vai me mandar muita foto no Porto Alegre. Eu não sei. E falar em cantoras brasileiras, a Joyce, essa é uma das minhas prediletas, ela tá fazendo algo genial. Porra, eu achei uma ideia... Eu não sei se alguém já fez isso antes, mas como é que não pensaram nisso antes? É o seguinte, diretor. Ela estreou em disco, o primeiro disco dela que é um clássico da música brasileira é de 1968. O que que ela tá fazendo pra comemorar os 50 anos de carreira? Fica fazendo o disco. Exatamente. Ela tá regravando... Já saiu, já tem no Spotify, mas eu quero comprar edição física da Biscoito Fino. Ela regravou o disco inteiro, na mesma ordem. Ou seja, ela deu uma nova... Achei isso genial. Tá zoando? Não, tô falando sério. Mas é que é que botou ele velho e novo na mesma capa, não é isso? Phil Collins. Não é a mesma coisa? Não, mas ela regravou. Ela entrou em estúdio pra gravar exatamente o mesmo disco, com novos arranjos. Não, eu achei legal porque todo mundo que comemora 50 anos de carreira é assim, ah, eu vou gravar um DVD com os meus maiores sucessos. É a fórmula. Então eu achei uma ideia diferente. Pô, cara, não seria legal... Por exemplo, já que a gente citou o Led Zeppelin, o John Bohan morreu, mas pega o filho dele, o Jason Bohan. Imagina o Jim Peis, o Robert Plance, o Joe Paul Jones e o Jason Bohan entrando em estúdio pra regravar o primeiro disco. Assim, eu teria muita curiosidade pra escutar isso. Eu falo nesse sentido, entendeu? Pô, o teu colar tá lindo. Então a foto da capa do disco novo da Joyce tá aqui. Eu achei a ideia genial e tô querendo escutar. Lollapalooza 2019, diretor, as datas foram anunciadas. Você vai dessa vez? Não, mas eu já sei o line-up todo eu já conheço. Qual é? Não anunciaram ninguém. Chase the Rapper, velho. Chaculi, arctic monkey, um dos Gallagher's, velho. Imagina o cara que organizou o Lollapalooza que você tá vendo isso e falou caramba, vou ligar pra todas essas bandas agora. A gente dá dica de graça pra esses caras, né? O porcentual de acerto aí é pelo menos 90%. Pois é, cara, tem gente que ganha dinheiro pra fazer line-up de festival e a gente já falou line-up todo aqui sem ganhar nada, diretor. Sem parar, tá dado aí. Pois é, mas vai acontecer no IG 5, 6 e 7 de abril de 2019. Vai ser mais um belo fim de semana na frente da TV. E ainda não se sabe nem se vai acontecer no Autódromo de Interlacos, que foi onde aconteceu os últimos e nem quem vai participar, mas as datas são essas. Prophets of Rage finalizou as gravações do novo disco. É lógico que é do novo disco, né? Não é do disco antigo. Não, porque... não, cara, eu espero que não, porque o primeiro disco deles é uma das maiores bostos que eu já escutei. Eu já fiz até resenha, tem no canal pra quem quiser ver. A gente vai botar no final, mas não vamos, não. Não, não vamos, não, porque a gente vai botar os dois do Canecão no final. Gostei. É, o Prophets of Rage, pra quem não sabe, e a essa altura quem assiste o canal todo mundo deve saber, conta com o integrante do Rage Against the Machine, do Cypress Hill e do Public Enemy. É, o primeiro single desse segundo disco sai muito em breve. Jack White, diretor, ele anunciou o vinil triplo ao vivo, Live in Nashville, Live in Detroit, Home and Away, gravação de shows pequenos que ele fez pra promover o disco Bored in Rouse Heat, na minha opinião o disco mais chato desse ano de 2018 e um dos mais pretenciosos da história do rock, muito, muito ruim mesmo. E o LP triplo, um LP é preto, um outro é azul e o outro é branco, né? E vai estar vendo através do site da Third Man Records, que é a gravadora dele, e pode ser encomendado até o dia 31 de julho. Ele faz esse esquema de encomenda, se você não encomendar até o dia 31 de julho, nunca mais, porque... Não vai encomendar. É, pô, só se... É... Mas desse é uma ideia muito legal pra quem é fã, porque você encomenda, e eu já encomendei um que eu já fiz vídeo no canal, que é o show do White Stripes em Manaus, que tem o LP, tem o DVD, tem o CD, eu já fiz vídeo sobre isso, pode procurar aí quem tiver interesse. E... É tudo muito bem acabado, é um trabalho muito bem feito mesmo, sabe? Pra quem é colecionador, pra quem gosta da música do Jack White, que vale a pena. Fica anunciado o disco de raridade do Joe Strummer. Hum, vou comprar. Vai mesmo? Joe Strummers? O jazzista do... Não, ele era integrante do The Clash, da banda punk. Confundi com o jazzista que o Biafá gosta muito. É, ele foi falecido, ele foi falecido, não, ele morreu em 2002, o disco se chama Joe Strummer 001, ou seja, deve sair outros discos de raridade, são 32 faixas no total, sendo 12 inéditas, sai no dia 29 de setembro, tem faixas que ele gravou pra trilhas de filmes e também pra bandas deles, como Mescaleiros e outras, ou seja, uma boa pedida pros fãs que só conhecem o Joe Strummer, o Joe Strummer do The Clash, e eu me incluo nisso, né, eu tava falando o negócio do Queen, eu não conheço a obra do Joe Strummer fora do The Clash, então vai ser interessante escutar isso. Joe Anderson, Trevor Robin e Rick Wakeman anunciam um álbum com clássicos do Yes, é o Live at the Apollo, a capa está aqui em algum lugar, tá se vendo no espelho, diretor? Tô conferindo. A faixa é... até me perdi, vocês não estão vendo o que eu tô vendo aqui. Sai no dia 7 de setembro, Live at the Apollo, são três integrantes clássicos, né, do Yes, a banda inclusive se chama Yes featuring Anderson Robin e Wakeman, existe uma outra formação do Yes com Steve Howe e com Alan White, é... esse disco ao vivo é cheio de clássicos dos primeiros discos como Fred ou Close to the Edge, então vale a pena, tô louco pra escutar esse disco. Diretor, fala do seu artista predileto aqui, o Ed Sheeran. Ai, good Eddie. Ele foi acusado de plágio no valor de 100 milhões de dólares. Mas aquele mesmo ou outro novo? Hã? É o segundo, já teve outro caso. Já? Já. É. Ele foi acusado por conta da música dele Thinking Out Loud. A empresa Extracted Asset Sales acusou o Ed Sheeran de ter plagiado Let's Get It On do Marvin Gaye, o Marvin Gaye que foi assassinado em 1984 pelo pai e segundo a empresa que toma conta do direito das músicas do Marvin Gaye, o Ed Sheeran abre aspas, usou melodia, ritmo, harmonias, linhas de baixo, batidas e backing vocals da música do Marvin Gaye. É. Aí as pessoas falam, Luiz, você escutou, cara, eu não escutei nada. Mas é a música mais famosa dele. A vida é muito curta pra escutar, Ed Sheeran. Que isso, velho. E vamos encerrar com morte, diretor. A gente começou falando da morte do Mário Prioli. Pô, quem morreu também foi um músico português, Ricardo Camacho. Ele era, eu sei que tem muita gente de Portugal que assiste o canal, eu adoro trocar ideia com a galera de Portugal, assim, são pessoas muito bacanas, muito educadas. Não que o brasileiro não seja, eu gosto de todo mundo que acompanha o canal, mas é, o português tem um approach diferente, assim, é questão de cultura, né, muito bacana, então eu tento aqui falar. Teve o Rock in Rio, Lisboa, mas, cara, eu não falei nada de Rock in Rio, Lisboa, porque foi o que o Belfar falou, cara, Rock in Rio, Lisboa, não tem rock, é Bruno Mars, Ivete Sangale e Anitta, e também não é no Rio, ou seja, é uma fraude total, né, e o festival lá em Lisboa foi absolutamente irrelevante, Bruno Mars, teve The Killers lá, ou seja, nada memorável, então nem falei nada mesmo. Mas, enfim, o Ricardo Camacho, ele faleceu, ele era da Sétima Legião, tecladista e produtor desde o disco de estreia, que eles lançaram em 1984, ele tinha 64 anos, morreu na Bélgica, além de música, ele era médico, ele morreu de câncer no pulmão, também produziu bandas importantes de Portugal, como Chutes e Pontapés, que faz sucesso aqui no Brasil também. Quem morreu também foi o Richard Swift, ele morreu aos 41 anos, ele trabalhou muito com Black Keys, ele tocava baixo nos shows do Black Keys desde 2014, a causa da morte não foi revelada, ocorreu nessa semana, e quem morreu também foi o Steve Soto, veterano do punk, 54 anos, ele era fundador da banda Adolescents, e também do Agent Orange, ele morreu quarta, causa não anunciada, então tivemos, essa semana foi uma coisa, mas enfim, faz parte, né, diretor? Faz parte do ciclo da vida. Isso, Circle of Life. Será lembrado isso? Pelo menos a gente faz nossa parte. Então é isso, pessoal, hoje é dia 6 de julho, vocês já estão vendo algumas datas de acontecimentos importantes que aconteceram no dia 6 de julho, né, de outros anos, e eu queria destacar hoje 70 anos do grande, genial, maravilhoso, sensacional, Arnaldo Batista, dos Mutantes, Aquilo, né, eu estava falando no início do vídeo da memória do brasileiro para a cultura, o Canecão, não sei o que, e Mutantes é a mesma coisa, se o Mutantes fosse banda gringa, eu acho que seria umas 5 maiores bandas da história do rock, no mundo todo. Aqui no Brasil, é lógico, quem gosta de música sabe a importância dos Mutantes, gosta dos Mutantes, mas nova geração aí, nem sabe, nem vai saber quem é Mutantes, porque não tem nem interesse em saber. Então, 70 anos do grande Arnaldo Batista, é um dos responsáveis, né, pelo grande sucesso dos Mutantes, talvez o maior responsável, né, ele lançou um disco solo também que é sensacional depois que ele saiu dos Mutantes, o Locke, então fica nossa homenagem a ele no dia de hoje, e é isso, boa Copa aí, para quem estiver acompanhando a Copa, para quem não estiver, deve estar dando graças a Deus que a Copa está acabando, né, sábado que vem, não, sábado amanhã, eu, o Bofar, a gente vai fazer a batalha do tetra, é falar do treta, do tetra, né, de 1994, cada um escolheu um disco sobre 1994, e já vou adiantar, quarta-feira que vem, eu substituí o Papo Reto por um unboxing, a gente vai ter um vídeo especial de um unboxing, de alguma coisa aqui, que eu não vou adiantar, mas de repente vocês já devem desconfiar qual é esse unboxing, né, está todo mundo falando disso, e é isso, então bom fim de semana, até segunda, tchau.